Salve aí galera do YouTube! Eu sou o Jônio Diógenes do canal Traços da Arte e estamos passando aqui para dar um ligeiro recadinho. Nós do canal Traços da Arte vamos estar disponibilizando uma série nova de vídeos, tutoriais para violão de música góscar. Então você que já toca alguma coisa ou quer aprender mais músicas, vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa o seu like. Então, afirma suas colas e vem com nós! Transcrição e Legendas Pedro Negri